Música Oi naturais, então para começar nós vamos utilizar uma colher de café e adicionaremos uma colher de óleo vegetal da sua preferência para conseguir dissolver melhor o café depois misturamos muito muito bem para conseguir dissolver e depois adicionaremos as 3 colheres de açúcar e misturamos tudo novamente e adicionaremos a outra colher de óleo vegetal mas se tu quiseres podes misturar tudo de uma vez só então vamos fazer esta misturinha que não vai ficar propriamente uma pasta homogênea porque ainda vai ter grãos de açúcar e de café e aí adicionaremos a nossa máscara ou condicionador eu vou usar este condicionador aqui e eu vou utilizar 2 colheres e meia e depois vou mexer muito muito bem e ela vai ficar uma mistura meio líquida porque o meu condicionador é líquido eu vou misturar tudo muito bem e ela vai ficar deste jeito aqui Música 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 Música